Senhoras e senhores, caras, marinhas e mulheres, bem-vindos, senhoras e senhores. Vamos dar uma calma de calma. Aplausos 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 Ele é do nosso Senhor Senhor, vai a palavra E convívio Nos corações Desses fundos O Espírito do nosso amor Para que tenha O coração em nossa alma Que nada possa Preparar que o livro Nem atingir O que é abençoado O Cristo nosso Senhor Amém 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 Olha só o coração Pela Gravitado E pelo tratamento Do povo E do sentimento . e a proteção, a morte, a morte. Ó Deus, bom abonir a mulher ao marido, que da época união está merecida desde o início, a única bênção que não foi abonida nem pelo castigo do pecado judicial, nem pela condenação dos inimigos. Volvei o vosso olhar para a comunidade sobre eles os vossos filhos, ilumidos pelo vinho do matrimônio e delas ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviarem sobre eles a graça do Espírito Santo para que, incriminados de vossa caridade, permaneçam que é uma bênção cultural. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha, naquela que ela trouxe, as instituições. Nela tem seu marido, que está evandá-la com a devida estilo, reconhecendo-a, companheira, e cósmica da vida divina. Amando-a com aquele amor, com o que Cristo amou a ser divina. Nós nos pedimos, ó Pai, que esses vossos filhos têm mais vivos filhos na fé que amem os vossos mandamentos que se concedem fiéis no amor e sejam para todos no refém. Animados pela força do Evangelho, seja entre todos os verdadeiros determinados do Cristo. sendo ele o pecado de seus filhos, pai e o conforto de seus filhos, e fortemente os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e perfeita, ao grande e o reino dos céus e com Cristo dos santos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, viados pelo Espírito Santo de Jesus, iluminados pela Cateleira e pela Cateleira. Vamos, um verbo familiar, para nós as construções juntadas pela Cateleira e 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 pela Cateleira. Vamos, um verbo familiar, para nós as construções juntadas pela Cateleira e 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 pela Cateleira. Amém. 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 que a gente vai dizer demais, que a gente vai dizer assim, a nossa palavra, a nossa palavra, a nossa paz. Por isso, eu não sei que uma família é uma família, uma comunidade, uma família, é um grande mundo que a gente vai dizer e que a gente pode aprender mais a gente vai em mim, a nossa vida e 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 Deus, vosso Pai, nos concede o nosso amor para que, na parte de Deus, a vida e a força e a força sempre e a vida e a vida e a vida e a vida de Deus que Deus pense nos filhos uma coisa que nos amigos como é e a paz como é como é seja como um sinal do amor de Deus a plena outras formas a um poesia imediatis que um dia vocês deverão a agradecidas nas caras meus pais. Amém. E a todos os vós, para que ele unir, a mesmo que Deus foi o poderoso e o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Amém.